Oi gente, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí um mini avatar a pedido de alguns inscritos aí, né? Que perguntaram no jogo como fazer, né? Pra ficar pequeno, então hoje eu vou estar ensinando vocês como ficar pequeno com personagens grátis que nós temos aí no catálogo, beleza? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em mercado, tá? E nós vamos filtrar aqui os personagens, né? Mas a gente pode digitar aqui direto aqui em cima o personagem que nós queremos, que é o Baby Glowing, tá pessoal? E ele já vai aparecer aqui, ele tá grátis, tá pessoal? Então você pode escolher tanto o colorido quanto esse normal aqui, tá? É a preferência de cada um de vocês, beleza? Eu não vou pegar porque eu já peguei, né? Então é só você clicar aqui e clicar em comprar e vai aparecer ali pra vocês compra realizada, beleza? A segunda coisa que nós vamos procurar é o personagem Cube Avatar. Ele também é gratuito, tá pessoal? Eu acho que a maioria já deve ter pego ele aí no começo, quando ele saiu. Eu já peguei ele também, tá pessoal? Então é a mesma coisa, é só clicar aqui e vai aparecer comprar e você clica em sim, tá bom? O terceiro personagem que nós vamos aqui pesquisar é a mulher urbana, tá? Pode ser que a maioria de vocês já tenha ela. Então é essa daqui, tá pessoal? Deixa eu ver se eu já comprei ela. Já tenho ela também, tá pessoal? Então é a mesma coisa, clica aqui e clica em sim pra comprar e tem que aparecer aqui em cima pra vocês que deu certo a compra, beleza? Bom pessoal, feito isso, nós vamos lá na parte de personalização, tá? Vamos clicar aqui em personalizar e nós vamos aqui na parte de cabeça e corpo, tá pessoal? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar aqui o meu personagem, tá? Vou pegar e deixar ele sem nada pra ficar melhor pra vocês verem. Bom pessoal, já resetei aqui a minha personagem, né? Então a gente vai lá na parte de cabeça e corpo e depois nós vamos aqui na parte de troncos, galera. E nós vamos pegar o tronco da mulher urbana, tá? Deixa eu só achar aqui, achei ela. Depois que nós colocamos o tronco da mulher urbana, a gente vai aqui em braços, tá pessoal? E nós vamos procurar o braço do baby glowing, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o bracinho dele, o braço esquerdo e depois o braço direito, tá? Porque daí ele já fica menorzinho, tá pessoal? E a gente também vai trocar as perninhas, tá pessoal? Então a gente vai pras pernas esquerdas, nós vamos colocar as pernas do cube avatar. Vamos procurar aqui as pernas do cube avatar, aqui ó, cube avatar. E vamos colocar as direitas também, né pessoal? É que a perninha vai ficar mais bonitinha. Aí, pronto, ó, já deu uma diferença bem grande e ela ficou já bem pequenininha, né galera? E depois que nós fizermos isso, a gente vai na parte de construir, tá galera? E aqui você deixa nessa parte aqui, ó, você deixa ele, vai deixar ele bem pequenininha e aqui, ó, a preferência de cada um. Você pode deixar ele bem magrinho ou ele bem gordinho ou ele meio termo, né? Eu vou deixar ele mais ou menos assim, ó, que eu acho que vai ficar mais bonitinho com as roupinhas, tá? E a cabeça também, se a tua cabeça estiver aqui no máximo, você vai lá e coloca no mínimo, tá pessoal? Bom galera, e agora a gente já pode ir na parte das roupas, tá? E o que eu aconselho vocês é colocar as roupas 3D, galera. Eu não tenho muita coisa aqui, tá? Mas o que eu tenho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, seria legal vocês colocarem as roupinhas assim, sabe? Maiorzinhas, tá? Essa blusa aqui, que são todas de eventos, tá galera? Vamos ver como que fica essas do time, ó. Fica bem legalzinha também. Mas o legal seria vocês colocarem roupinhas assim, mais larguinhas, tá pessoal? Temos aqui, eu tenho aqui algumas de agasalhos também, aqui ó, jaquetas, ó. Ficam bem bonitinhas, vamos tirar essa daqui, né? Senão vai ficar por cima. Ó, essa jaqueta aqui branquinha, que bonitinha. Todos de evento, eu tenho o vídeo aqui no canal desses eventos, tá pessoal? Que eu acho que ainda estão valendo, tá pessoal? Ó, temos essas jaquetas, só que fica aparecendo ali, né? Mas fica bem bonitinha. Ó, essa daqui douradinha aqui, fofinha que fica. Essa daqui fica bem legal também. Essa aqui também, né galera? Mas eu acho que, na minha opinião, eu vou deixar... Eu acho, galera, que eu vou deixar essa daqui, ó, branquinha. Ela fica mais soltinha, fica mais bonitinha, né? Fica mais cheinha. E a gente pode ir na parte também de calças, galera. Mas se vocês não tem nenhuma dessas aqui, você pode mudar aqui e ir em mercado, tá? E você vai filtrar aqui a parte de roupas, tá? Vai clicar aqui nesses três pontinhos. E você vai fazer a filtragem aqui, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, baixa de preço. Vai colocar aqui zero. E você vai colocar aqui, ó. E você vai clicar aqui em relevância e vai aplicar, tá pessoal? Vai aparecer tudo que tem aqui no catálogo pra vocês, que é gratuito, tá? Então vocês podem pegar tudo aqui, tá? Porque é tudo grátis, ó. Essas blusas assim, ó, elas são bem soltinhas, ficam bem bonitas. Essas jaquetas aqui também ficam bem legais, tá pessoal? E tem essas camisas aqui também que ficam bem bacanas, né? Essa blusinha que dá pra colocar com a saia também, ó. Sainha que bonitinho que fica. Tem essas calças aqui também, ó, que fica bem legal. Acho que eu vou aproveitar e vou pegar já. Ó, tem essas calças cargo, ó. Eu vou pegar todas essas calças e eu vou mostrar pra vocês como que fica, tá pessoal? Olha, eu não tenho nenhuma calça dessas. Eu acho que o que eu tenho é essa daqui, preta. Bom, então vamos voltar lá pra parte de personalização, galera. Pra gente poder terminar de ajeitar aqui o nosso avatar. Aí vocês vão aqui na parte de calças e afins, tá? Aqui eu já tenho alguma coisa que eu peguei, né? Essa calça aqui é de evento. Ó, temos essa calça preta aqui que fica bem legal, fica bem bonitinha, tá pessoal? Tem essa daqui também que é um pouco mais justinha, como se fosse uma legging, né? Fica bem bonita também, né galera? Eu, na minha opinião, acho que fica mais bonitinho a calça preta. Essa daqui também fica bem legal, ó. Só que ela fica aparecendo mais as perninhas, né? Então vamos colocar, galera, essa daqui que fica um pouquinho mais justinha e fica mais bonitinha, na minha opinião, pra mim, tá? E daí a gente pode ir na parte de sapatos, tá galera? Se vocês não têm nenhum desses sapatos aqui, ó, eu tenho bem pouco, tá? Grátis. Esse daqui foi de evento também, tá galera? É só você vir aqui na personalização e mercado. Você vem aqui na parte de roupas, né? Você vem aqui na parte de sapatos. E daí aqui, ó, já vai aparecer. Não precisa às vezes nem filtrar, tá? Porque é bem pouco sapato grátis. E você pode escolher o sapato que você quer colocar nela, ó. Ó que bonitinho que fica. Esse aqui também que fica bem bonitinho. Esse outro branquinho que fica bem legal também. E tem esse All Star aqui que fica bem bonitinho também, ó. Acho que eu vou pegar esse All Star. Esse branco aqui que eu não tenho. Esse aqui eu acho que eu tenho. Esse aqui eu não tenho. Então, pera, eu vou pegar também. Agora a gente volta lá pra parte de personalização. Vamos lá em sapatos. Sapatos esquerdo e sapatos direito. Não, acho que eu vou trocar, pessoal. Vou colocar o branco. Eu acho que vai combinar mais, né? Ó, como que ficou, tá bom? Mas a roupinha aqui, galera, é de preferência sua, particular, tá? Você coloca a roupinha que você quiser. O sapatinho que você quiser, tá? Agora a gente vai na parte aqui, ó, de cabeça e corpo, galera. E se você não tem nenhuma cabeça e corpo, né? Você vai em mercado. Eu tenho bastante vídeo aqui no canal que eu postei das cabeças. Que eles estão liberando aqui no catálogo, tá, pessoal? Você vai aqui na parte de cabeças. E você vai aqui, ó, cabeças. Você vai filtrar aqui nesses três pontinhos, tá? Baixa de preço. E vai colocar aqui zero. E aqui zero. E você vai colocar aqui, ó, criados recentemente. E vai aplicar. E aqui vai filtrar todas as cabeças que tem disponíveis aqui pra vocês, tá? Eu tenho todas, galera. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a que eu acho que fica mais bonitinha, ó. Tem essa daqui que vai ficar com a cor da sua pele, né? Se você tiver com a pele rosa ou branca, ele vai ficar com os olhinhos da cor. Mas saíram esses novos aqui, ó, que tá muito fofo, ó. Esses de olhinhos roxos, de olhinhos verdes. Olha que graça. Esses de olhinhos rosa. Tá muito fofo, galera. Tem essas daqui também. E fica bem bonitinho, né? Mas eu acho que pro que nós queremos, galera, vai ficar mais bonitinho. Esses olhos aqui que parecem olhinhos mais de bebê, mais fofinhos. Ó, tem esse rosto kawaii. Eu acho que vai ficar muito mais bonitinho, galera. Olha, tem esse rosto fofo aqui. Que eu acho que a maioria de vocês tem. Eu acho que fica muito lindo esses rostinhos aqui, galera. Mas eu gostei esse daqui de cima. Esses olhos de anime. E eu acho que eu vou colocar os olhinhos rosa, né, pessoal? Ficou muito bonitinho. Então, como eu já tenho esse rostinho, eu vou na parte de personalização aqui. Eu já vou colocar a parte de cabeças, estilo. E depois você escolhe aqui os olhinhos que você quer, né? Acho que eu vou colocar esse aqui, o magenta. O magenta, que vai ficar mais forte, né? E depois a gente vai aqui na parte do cabelo, né, galera? Mas se você não tem nenhum cabelo, você vai lá na parte de mercado também. Coloca aqui na parte de cabeças. Coloca na parte de cabelo. E você filtra aqui também, tá, galera? Faixa de preço. Coloca zero. Zero. Você vem aqui, ó, do menor para o maior. E aplica. Vai aparecer aqui os cabelos grátis em primeiro lugar, tá? Então daí você pode colocar aqui vários cabelinhos que você quiser. É só você escolher, tá, pessoal? Os cabelos aí que tiverem disponíveis para vocês, tá? Só vocês irem clicando em cima, né, dos cabelinhos para vocês verem como que vai ficando, ó. Na minha opinião, eu acho que os cabelinhos com franjinha fica mais legal. E tem os cabelinhos de evento também, né, pessoal? Os cabelinhos de evento ficam bem legais também, né, galera? Tem também o cabelinho que nós pegamos e tem de uma personagem que nós podemos pegar gratuito também, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. É só a gente voltar aqui. Personalização. Vocês vão em cabeça e corpo e cabelo. E o cabelinho que eu estou falando para vocês é esse daqui, ó, da Linn. É só vocês clicarem aqui no mercado. Personagens. Vocês vão filtrar. Faixa de preço, zero. Zero. E do menor ao menor. E aqui vai aparecer para vocês tudo que é grátis, tá, pessoal? Todos os personagens que são grátis aqui para vocês, tá? E aí é só você procurar a linha aqui, ó, pessoal. A linha. Aí é só vocês clicar em cima. E comprar ela. Que o cabelo já vai para o seu inventário, beleza? Então vamos lá na parte de personalização. E vamos ver os cabelinhos que nós temos de evento, tá, pessoal? Ó, nós temos esse daqui. Que é de evento, tá? Eu acho que ainda está ativo, tá, galera? Bom, galera, eu entrei aqui no mapa do Please Donate. Que é um mapa que pode ter mais gente aqui, né, galera? E vocês podem ver que ela é bem pequena, né, pessoal? Se comparado com outros aí no mapa, né? Olha esse daqui, ó. E sem contar que é grátis, né, pessoal? Você não precisa gastar nada, né? Você pode pegar tudo grátis aí. Dentro do catálogo do Roblox, né, pessoal? Olha, vamos comparar aqui com esse daqui. Que está tombando aqui, né? Do nosso lado. Olha, ele está com aquele mini avatar plush, né, pessoal? Que muda de cor. Você pode ver que ela ficou praticamente do mesmo tamanho, galera. Então é isso. O resultado foi esse. Eu acho que ficou bem legal. Ficou bem bonitinho, né, pessoal? E vocês conseguem aí estar ficando pequenininho, bem fofinho aí. Pegando itens do próprio catálogo, né? Personagens do próprio catálogo, pessoal. Então é isso, galera. O resultado do nosso avatar foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu espero ter ajudado vocês. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto